O ex-zagueiro e treinador Marinho Pérez morreu na noite de segunda-feira, aos 76 anos, em Sorocaba, interior de São Paulo. Ele estava internado há um mês e não teve a causa da morte divulgada. Ao longo de sua carreira, Pérez defendeu equipes como Santos, Barcelona Internacional e Palmeiras, além de ter disputado uma Copa do Mundo pela seleção brasileira.